Por que o Rio Info fez uma manifestação favorável ao Sebrae? Bom, primeiro que o Sebrae é o nosso parceiro de primeira hora, sempre foi o grande incentivador, organizador, motivador do Rio Info, desde a primeira edição. E a gente entende, principalmente no setor de TI, que é um setor formado basicamente por pequenas empresas, que a atividade do Sebrae, a ação do Sebrae é muito importante para ajudar, para fomentar, para fazer essas empresas crescerem, para fazer essas empresas ganharem músculos, se solidificarem. Então, toda essa atividade do Sebrae, toda essa participação do Sebrae, no mercado de uma forma geral, mas muito especial, no mundo da tecnologia da informação para empresas pequenas, é muito importante. E a gente não pode concordar com um corte desse. A gente vê coisas no Brasil que não funcionam tão bem, mas a gente vê as ações do Sebrae funcionando tão bem, tão legal, e a gente não pode concordar com isso. Hoje, qual é o maior gargalo do setor de TI no Rio de Janeiro? Olha, o maior gargalo do setor de TI aqui no Rio, é... Bom, enfim, o gargalo são negócios, né? Isso daí é uma coisa que está difícil no Brasil e no Rio, ficou muito mais tenso ainda. Mas a gente vê já alguns movimentos, algumas coisas acontecerem, e algumas coisas gerarem. Agora, o que a gente precisa realmente aqui no Rio de Janeiro é de uma política importante de fomento à inovação, à tecnologia, à novas tecnologias, de fomento empresarial até também. Então, a gente quer realmente uma participação mais ativa, tanto do Estado quanto da Prefeitura, que a gente precisa... O Rio de Janeiro é o berço da TI no Brasil, e a gente precisa retomar essa liderança, a gente precisa retomar esse posto. O que é preciso fazer uma ação de curto prazo para que o Rio de Janeiro possa tentar recuperar essa liderança? Olha, é uma articulação. Eu acho que... Eu quero fugir daquele discurso de ah, tem que diminuir o imposto. Não é isso, não é só isso. Passa por uma readequação de impostos realmente, mas tem que ser uma coisa mais ampla, tem que ser uma articulação, tem que se sentar e tem que se criar uma política, tem que se criar um planejamento de curto, médio e longo prazo para essas coisas acontecerem. O Rio de Janeiro respira inovação, o Rio de Janeiro respira conhecimento, o Rio de Janeiro respira inteligência, então eu acho que a gente tem tudo a favor. Essa é a vocação do Rio, é a gente estar à frente nesse mundo da tecnologia.